Mas houve abusos do STF, como alega o deputado Carlos Jordi? Acho que não. O deputado tem alguma inviolabilidade no seu mandato, por opinião, pelos seus votos. Mas, no caso, o deputado parlamentar não está acima da lei. Ele não pode conspirar contra a democracia que o elegeu, que o levou ao Senado ou à Câmara. Então, o deputado Jordi, que hoje foi reconduzido à linha da oposição, uma demonstração que ele está reunindo a tropa dele, uma demonstração de força, inclusive, dele próprio, até porque quem está lá fala, hoje é ele, amanhã serei eu, se eu financiei, se eu ajudei aos atos antidemocráticos. O fato é que o deputado pode falar, pode opinar, pode votar, ele é livre para isso. O que ele não pode é conspirar contra a democracia. Aí é ele ou qualquer outra pessoa. Então, acho que o Supremo está dando chance para ele se defender agora. E é questão de prova. E a Polícia Federal só entrou lá, realmente, porque encontrou indícios suficientes para que essa operação tivesse êxito. Agora, Vera, quando Jordi fala em estudar estratégia contra abusos do Supremo, que tipo de ações nós podemos esperar? Ele está esperando que a Câmara e o Senado vão adotar novas medidas legislativas, inclusive, para tentar conter prerrogativas do Supremo. Tem algumas delas que estão em curso, estão para ser votadas. Aquela PEC que limita ações monocráticas, tem outras iniciativas parlamentares no mesmo sentido. Mas elas andam e param de acordo com conveniências dos poderes de medir espaços ali, de medir forças. Eu não acredito que o Arthur Lira vá comprar uma briga em nome de um deputado da ala mais radical do bolsonarismo. Ele não anda dando margem para isso, não tem procurado se aproximar dessa ala mais radical. Pelo contrário, ele não gostou do que ele acha que o deputado fez. Ele atribuiu ao deputado um vazamento de informações relativas a ele no dia dessa busca e apreensão. Tem uma controvérsia aí para se novas etapas que atingem ele ou outros deputados, como prisão, por exemplo, teria de ter uma anuência prévia da Câmara. Isso sempre dá algum tipo de polêmica. Ele espera também contar com esse aval, com essa proteção, para que não permitam a prisão dele, como aconteceu lá no caso do Daniel Silveira.